E aí galera, tudo bom? Meu nome é Ramon e bora falar de espaço? E aqui eu vou trazer um vídeo de um cara que pensou E se os planetas ficassem optando entre a Terra e a Lua? Bom, pra quem não sabe, né? Todos os planetas do sistema solar, se você pegar a distância entre a Terra e a Lua, cabem nele Então alguém com modelo 3D fez, né? Um negócio bem louco, maluco E é isso aí que a gente tá vendo agora, né? Vocês podem ver a Terra e a Lua, todos os planetas possuíam caber dentro dela E agora, né? Aí que vem, né? A concepção do artista Como que ocorreria isso, né? A minha tela tá ali, né? Se eu ficar olhando pra ali é porque eu tô olhando Aí você pode ver, né? Aí tá de noite Júpiter? Nossa, e a sombra dos planetas gigante Nos outros planetas deve ter eclipse total em toda hora lá, hein? Na linha do ecuador do planeta Cara, mas seria muito louco olhar pro céu e ver um negócio desse, né? Porra Ó lá, tá pra ver Netuno agora Aquilo lá é Plutão Plutão também tá aí no vídeo Mas Plutão não é considerado planeta, né? Senão a gente ia ter que considerar alguns outros planetóides como Ceres Que tá no cinturão de asteroides, né? Então Plutão não é Se não ser a gente teria paz, planetas Olha o Saturno Como que vai Que coisa grande Nossa Senhora Certeza que a gente ia pegar câncer só de Tá exposto a essa situação do planeta e medir de volta pra Terra Imagina o quanto que ele reflete Muita coisa, né? A Marte, a Lua passando Não, a Marte Não sei lá Não sei se a Lua, né? A Lua tá mais longe Tá passando entre a Terra e a Lua Ali é Vênus Ah, é Plutão O truco tá passando rapidinho Caralho Vamos ver que dia aqui Amanheceu Nossa, o gigante azul do céu ficou camuflado, né? Olha, o Neto não Caralho Caralho Meu Deus do céu Se não for Neto não é Orano, né? É um dos dois Mas eu acho que é Neto não Vai dar mais escuro Ai, também não tá em ordem os planetas, né? Esse Neto não tá antes de Saturno? Hum, não faz sentido nenhum Marte passando, ó Caramba, velho Ficou escuro do nada Vocês viram porque o planeta passou na frente do... Do negócio Ó, passou na frente do sol Fica escuro É um eclipse momentâneo Muito louco, né? E aí, a imagem deles, né? Alinhados E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Aqui embaixo Deixem... Ativem o sininho E deixem os comentários Beleza? Obrigado Até lá E aí, tchau E aí, tchau